Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo. Obrigado por acessar meu canal. Seja bem-vindo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, dê um curtir, dê um like. Minhas redes sociais vão passar a todo momento aqui no canal. E essa semana eu vou falar de uma coisa que muita gente se esquece no decorrer da vida. Sabemos que a vida é feita por fases. Tem momentos que nós estamos bem, tem momentos que nós estamos ruins. Em alguns momentos da vida temos alguns amigos. No outro já conquistamos outros amigos. Mas a vida vai seguindo no decorrer da vida. Conhecemos pessoas bacanas. Em outros momentos conhecemos pessoas não tão bacanas assim. Mas existe uma palavra no decorrer da vida que define muita coisa. Que é gratidão. Porque gratidão, gente, a gente tem que levar pelo resto da vida. Independente se a pessoa fez uma sacanagem com você no decorrer da vida. Mas se ela fez uma coisa muito bacana pra você em um determinado momento de sua vida. Eu acho que você tem que ser grato. Eu acho que você tem que ser agradecido pelo que ela fez por você. Então nesse vídeo eu vou contar um pouco do que eu acho que é ser grato. Do que eu acho dessa palavra tão pequena, mas que tem um sentido muito grande. Então roda a vinheta e vamos falar hoje sobre gratidão. Quantas vezes na vida você precisou de uma mão, amiga? De uma palavra? Quantas vezes na vida você precisou de dinheiro? De uma ajuda? De alguém que estivesse com o seu filho? Com você? Com o seu marido? Com a sua mãe? Em um hospital? Em um momento difícil? Ou até mesmo quantas vezes você precisou que através de uma mensagem, de um telefone, essa pessoa ou várias pessoas ou vários amigos estivessem com você nos momentos bons, nos momentos alegres ou até mesmo num relacionamento? Quantas vezes você teve com aquela pessoa que você amava, que você estava ali todos os dias durante um ano, seis meses, dez anos, vinte anos e de repente o amor acabou, a amizade acabou, mas você é grato até hoje por tudo que vocês viveram. Galera, gratidão é uma coisa que você tem ou você não tem. Não tem essa coisa de dizer assim, ah, eu sou grato, mas não. Você é grato ou você não é grato. Ah, eu sou grato porque ele ou ela me ajudou a criar meu filho ou minha filha, mas, gente, não existe isso. Eu acho que gratidão, você tem que ser grato e acabou. Não tem essa coisa de, ah, me ajudou mais, me ajudou menos, não. Ajudou, fez parte da sua vida. Hoje vocês podem não estar junto em questão de relacionamento, em questão de casal, em questão de amizade, mas fez parte da sua vida. Foi um momento que você precisava, esteve ali, foi bacana, foi legal. Foi um amigo que, naquele momento que você mais precisou, esteve do seu lado. Então, não vamos ser hipócritas, não vamos ser aquela pessoa que, ah, eu não gosto mais dessa pessoa hoje e não me ajudou em nada. Não, ajudou, foi bacana, foi legal. Então a gente tem que parar com essa mania de dizer, não, não gosto mais dessa pessoa, essa pessoa não me ajudou, vamos esquecer o meu passado. Não, gratidão é gratidão. Eu acho que mais feio do que a pessoa ter feito algo pra você, é você dizer isso. Ah, não gosto, ah, meu atual namorado não gosta que eu fale do meu ex, ou minha atual namorada não gosta que eu fale do meu ex. Gente, é bobagem. Porque se seu ex foi bacana pra você, de cuidar do seu filho, de cuidar de você, de cuidar da sua mãe, de cuidar da sua vida naquele momento importante, por que não enaltecer? Por que não falar que foi bacana? Ah, mas meu ex, sei lá, meu amigo, a pessoa que passou na minha vida não tá mais aqui, morreu, faleceu, e eu não gosto de lembrar. Mas fez parte da minha vida e foi muito bacana. Gente, gratidão é uma coisa muito maravilhosa. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque essa semana eu vi duas amigas, uma amiga agradecendo a outra no Facebook, porque uma estava doente. E uma dessas amigas ficou o tempo todo no hospital com ela, exatamente cuidando, deixando a sua vida pra cuidar da amiga no hospital. E passado um tempo, eu não lembro quanto tempo que passou esse momento, essa amiga que estava muito debilitada no hospital fez um texto lindo no Facebook. agradecendo por tudo que essa amiga fez. Eu não sei se as duas ainda têm essa amizade muito próxima, mas a amizade ainda existe. Então gratidão é isso, é você lembrar que essa pessoa te ajudou, é você lembrar que essa pessoa esteve do seu lado no momento que você mais precisou, é você agradecer, é você ser grato. Ah, André, mas essa pessoa me fez muito mal depois, essa pessoa me fez uma chateação, não, essa pessoa me passou a perna, tudo bem, tudo bem. O que vale é a gratidão. O que ela fez, tá bom, acabou, interrompeu ali. Mas ser grato é uma coisa que você tem que ser pelo resto da vida, porque naquele momento que você mais precisou, essa pessoa estava lá. Vamos esquecer tudo o que ela fez depois, mas naquele momento ela te ajudou, ela esteve ali, ela simplesmente fez o que ela pôde e o que ela não pôde para te ajudar. O que ela fez depois e que te prejudicou, você já acabou. Acabou a história de vocês. Você já pôs um ponto final, mas a gratidão de tudo que ela fez, você tem que enaltecer. Se seu atual não gosta, se sua atual não gosta, o problema é dele. Mas você tem que agradecer por tudo que essa pessoa fez para você. Gratidão é totalmente diferente de você falar, eu tenho saudade dos momentos. Gratidão é você falar, sim, me ajudou, eu agradeço. Foi um momento muito bacana que nós vivemos e se não fosse essa pessoa, hoje eu não sei se eu estaria aqui, eu não sei se eu teria essa minha personalidade hoje, eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje. Então eu agradeço a tudo que essa pessoa me fez. E a vida segue. Isso é gratidão. Não sair falando mal, não dizer que a pessoa não presta. Se a pessoa fez algo diferente do que ela fez no momento que você mais precisou e ela te ajudou, depois, o problema é dela. Mas você tem que ser grato. Isso mostra caráter, índole e mostra que você foi uma pessoa bacana em reconhecer o ato bondoso que ela fez. Agora, se você não agradece, se você sai falando mal, isso mostra o quê? Mostra que você é uma pessoa totalmente diferente e, com certeza, é uma pessoa menor do que essa pessoa que fez a maldade pra você. Eu, particularmente, não ligo se a pessoa me fez um mal ou não. Eu só sou grato por ela ter mostrado quem ela verdadeiramente é. De verdade. Se uma pessoa me fez uma bondade, eu agradeço. Por tudo que ela fez, por tudo que ela me mostrou, por tudo que ela me fez de bom até eu chegar até aqui. E depois do que ela fez de bom, ela ter me mostrado uma coisa que ela não era, ou seja, ter me feito uma coisa ruim, eu agradeço também. Porque ela simplesmente mostrou que ela não era aquela pessoa tão boa que ela aparentemente mostrava. Então, eu sou grato a você que mostrou exatamente quem você era e eu agradeço por eu ter aberto os olhos e ter chego até aqui. Então, eu faço o mesmo. Agradeça pela bondade e agradeça por ela ter mostrado quem verdadeiramente ela é. Tá bom? Então, gratidão, gente. Tenha sempre gratidão pelas coisas que as pessoas fizeram pra você. Seja elas boas e seja elas as coisas ruins. Ah, André, mas eu tenho que agradecer pelas coisas ruins que as pessoas fizeram por mim? Não. Agradeça por elas terem mostrado exatamente quem elas eram. Porque você viu e caiu fora. E seguiu sua vida. Não é verdade? É o que eu digo sempre aqui no canal. As pessoas, elas se mostram. E a vida, elas seguem. Tá bom? Essa semana, um vídeo falando sobre gratidão. Ser grato. Porque você vai olhar a vida de outra forma. E as pessoas vão te ver, vão te olhar totalmente diferente. Isso aqui não pode sair nunca do seu rosto. Seja você estando bem ou estando ruim. A vida, ela segue. O sorriso tem que continuar no seu rosto. E você tem sempre que ser feliz. Porque dívida, rancor, tristeza, vai todo dia bater na sua porta. Resta você olhar pra eles e dizer, me acompanhem ou fiquem aí. Porque hoje eu quero ser feliz. Tá bom? Um beijo. Semana que vem tem mais um vídeo. Me sigam nas redes sociais. Se inscrevam no canal. E a semana que vem eu estou de volta com mais um vídeo. E não se esqueça, jamais. A vida segue. E eu estarei aqui sempre com mais um vídeo. Até mais. E eu fui. Um beijo. Tchau.